Galera, esse cookie aqui da Balduco, ele tá muito gostoso e o legal é que a nova receita, vou até deixar o link dele na descrição, porque às vezes na sua cidade, no mercado não vende, né? Então quem quiser, dá uma conferida aí no link da descrição. O legal é que sempre tem promoção também, pessoal, às vezes tem frete grátis, você compra o kitzinho com 5, 10 desse e você ganha frete grátis, então é sempre bom tá conferindo aí, porque sempre tem promoção muito boa acontecendo. E o legal, pessoal, é que esses cookies aqui é muito bom, cara, pra café da manhã, café da tarde, é o tipo número 1 do Brasil, tá ligado? A galera curte muito, é um do que o pessoal mais gosta e que a galera mais curte, então isso acaba sendo bem bacana pra você que tá procurando aí cookies de qualidade pra poder tá comendo, cara, é sensacional. E o legal é que é nova receitas, né? Agora tem gotas também, então isso acaba sendo super positivo, pra quem curte, é assim, sensacional, não consegue ficar sem, né? Eu vou deixar a tabela nutricional aqui, porque o pessoal sempre gosta de ver, então quem quiser ver é só pausar o vídeo nesse momento, pra poder tá conferindo aí as informações nutricionais, beleza? E o link dele tá aí na descrição, como eu falei, às vezes, galera, não vende na sua cidade, não chega no mercado, porque a gente sabe que muitos mercados, eles acabam trazendo só o básico, né? E às vezes o básico que eles trazem é aquilo que mais vende, mas o que mais vende não tem qualidade, né? Então é sempre legal tá pegando essas coisas pela internet, é bom que você economiza gasolina também, economiza tempo, e às vezes pega promoção que o mercado não consegue fazer nem de perto. Então fica essa dica pra vocês aí, o link tá na descrição, só acessar pra conferir, tá bom? Mas muito gostoso, curti bastante, também essa embalagem aqui, achei bem bonita, e cara, sensacional, pra você que tem equipe, pessoas trabalhando, quer deixar alguma coisinha boa ali pra galera tá comendo, cara, é uma dica incrível, na minha opinião vale super a pena, tá bom? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, muito obrigado e até um próximo vídeo, pessoal, tchau, tchau!